Bom dia, pessoal! Vou mostrar pra vocês onde eu guardo minhas costurices, a decoração de mesa, suplás, almofadas aqui da sala, as roupas da sala, cozinha e sala de jantar, o resto é guardado em outro armário. Aqui é costurices, aqui embaixo, toalhas de mesa e algumas coisas também que eu compro estão misturadas, mas a maioria é minhas costurices. Aqui é roupas florais combinando com a minha louça, essas foram compradas prontas. Ali foi eu que fiz, aquilo ali tá cheio de coisinhas dentro, uns capinhas de vidro e é de colocar pão na mesa. Os crochês não estão aqui. Aqui é mais costurices, aqui tem algum crochê, mas a maioria é costurice. Aqui tudo é costurices, que eu vou mostrar algumas pra vocês daqui a pouco. É muita coisinha que eu faço, gente. E outras fronhas, capas de almofada do quarto, fica no meu quarto. E num armário que tem, que é pra guardar, só essas coisas assim que é pra decoração. E nas gavetas também tem muita coisa, gavetas dos armários da cozinha, dos móveis da sala de jantar, sala de estar, também tem muita coisa. É que a gente costurando vai formando muita coisa e eu amo costurar. Costurar, bordar, tem coisas bordadas aqui. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês ali na mesa mais algumas coisinhas. Vou fechar aqui. Eu tenho que dar uma organizada melhor, que tá meio bagunçado. Porque tu vai tirando, vai arrumando as mesas, fazendo mesas para postar, que eu tenho Instagram. Marcia Porto Decorati, se alguém quiser me seguir. Eu tenho que colocar ainda ali no YouTube. Então vai ficando bagunçado, tu arruma a bagunça, tu arruma a bagunça. É assim mesmo. Pra gente fazer vídeo e fotos, precisa bagunçar pra poder arrumar. Vamos lá, gente. Vou mostrar mais alguma coisa aqui pra vocês. Só mais pra vocês verem um pouco o acabamento. Porque vão me ver usando. Aos poucos eu vou fazendo os vídeos e vou colocando as peças em uso. Aí vocês vão conhecendo minhas coisinhas que eu faço. Ó, luvinhas com coração. Aqui é pano de prato ali com os coraçãozinho. Técnica de Petwork. Ali é um abafador de bule com bolsinho que eu gosto de colocar a chá. Aqui é uma luva, pegador. Não, é uma luva. Luva forma de coração e ali é um pegador que é comprido. Depois eu vou mostrar pra vocês no meu forno. Se eu mostrar muito, agora vocês vão achar mais graça de ver eu usando. Ali é outro pegador. Guarda-napo bordado. Luvinha. Esse aqui é um americano. O americano que eu fiz. Aqui tem um bolso. Ó, ele tem um bolsinho. Eu amo esse americano. Fiz de retalhos. Técnica de Petwork também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham um dia, um fim de semana maravilhoso. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir, por estarem aqui. Beijos. Fique com Deus.